O Marimpech chegou há quatro dias para o Belenenses, não assusta de frontar logo na primeira jornada o campeão europeu? É uma partida muito difícil, logicamente. Nós chegamos no sábado e fomos apresentados na segunda-feira. Portanto, fizemos apenas treino na segunda e na terça-feira, para esse jogo na quarta. E, logicamente, que é muito pouco tempo. Mas, o Belenenses fará tudo para conseguir um resultado favorável. Embora reconhecendo as qualidades do adversário. O Belenenses estava com problemas de lesões, nomeadamente o Arthur. Enfim, face disso, qual é a equipa que vai jogar logo? Isso daí estou guardando, porque eu tenho conversado muito com o Vicente. E, como não tinha um time praticamente base, que faziam todos os jogos, houve muitas alterações. Portanto, isso daí será dado mais tarde. Vamos ainda conversar um pouco mais. E, na realidade, o Vicente está muito mais por dentro desses primeiros jogos do que eu, porque é muito pouco tempo para que eu conheça sequer o nome de todos os jogadores. Eu só vou pegar aqui. Obrigado.